Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo no canal falando sobre um tema que estava aqui encalhado nos meus vídeos sobre a playlist da PCPA Falando sobre uma parceria entre o MP e a Polícia Civil Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sininho, tamo junto Bora lá ver? Mais um vídeo no canal eu não posso deixar encalhadinho Primeiro tem essa figura aqui do bandeiramento, que ela não está desse jeito, tá? Aliás, estava assim, né? Agora está assim, eu acho que deve estar amarelo, mas eu vejo isso já já em outro vídeo com vocês, tá? E a parceria é mais ou menos essa aqui, ó Eu não sei, reunião entre titulares da PCMP reafirmam parceria Parceria é não sei do que, vou descobrir agora por meio disso aqui, ó Bora ver aqui Fala assim, ó, né? E olha como é antigo a minha postagem que está sendo agora Já 10 de maio, né? Recebeu no Ministério Público o delegado de geral que estava com Covid e se recuperou Tá, durante a reunião foram discutidos os temas institucionais, dentre eles o reforço da longa parceria Aberto entre as instituições, se o alicerce na perseguição criminal eficiente Nossos papéis são unicamente interligados no combate à criminalidade Sabemos disso, tá, beleza, isso é verdade Na oportunidade, Rezende explicou aos gestores o trabalho feito da ACV pela PC nos 144 municípios Bem como resultado positivo no enfrentamento da criminalidade, fato reafirmado como Com os números da violência, né? Que Em queda Todas as atividades do sistema de segurança pública Findam o esprestigimento da polícia judiciária Nas mais diversas unidades de polícia Por todo o Pará e o Ministério Público Sempre atuante Acolhe nossas atividades E dão um brilho final E mais importante Ao sistema Buscando sanções justas Conforme Tá, beleza Também participaram da reunião De Justiça Carlos e Érica Número de Zera Essa Érica aqui Eu trabalhei com ela Foi promotora em Nova Timboteu Especialmente coordenador Subcoordenador do Grupo de Atuação Especial Inteligência e Segurança Promontor José Maria Coordenador de Apoio e tal É, tudo bem É Bom, aí no caso Foi essa reunião, né? Aí depois a galera Falou sobre isso Bora ver o que a galera falou Notícia do Pará Agora Sem ações E mantido Sim, mantido Torcer para manter Acabar logo Gata Tá, beleza O pessoal do escrito aqui Nesse dia Não falou muita coisa Espero que a PC Não venha justializar Pedido A suspensão A PC Pedido não, né? O professor defensor Público daqui do estado Disse que eles estão Em parceria com a MP Que enquanto o bandeiramento Não estiver vermelho E preto Eles não irão pedir Suspensão Segundo esse professor A bronca A bronca é que Surgiu a nova variante De sepa indiana No Maranhão E o Maranhão É colado no Pará Vem E vem Gente de lá Pra cá Como daqui pra lá Tô sendo Pra dar certo Pra dar Tudo certo E ter essa prova Quero me livrar Dessa prova Já e fazer lá Verdade Mas a meu ver Esse critério do bandeiramento Para adoção Ou não medida E adiamento da prova Não me parece O mais adequado Pois a alteração Dos quadros Vários variam Em alto semanal Daqui a três semanas Poderá haver O agravamento dos casos E consequentemente Teremos Aproximadamente Uma semana da prova Para os candidatos De outros estados Essa insegurança É um desgaste E uma grande dor de cabeça Para a programação De locamento De locais de prova Principalmente Para o estado do Pará Em razão da limitação Do deslocamento Rodoviário Bom galera Então Esse foi o vídeo Sobre essa parceria E algumas coisitas Que repercutiram Apesar dele ser bem antigo Mas Deu pra Deu pra fazer aqui E deixar na timeline Tá certo Meu nome é Paulo Canal Põe a Foco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha E tamo junto Eu vou fazer uns outros Mais três aqui Pra ficar quatro Só nesse dia Tá bom Já são seis horas da manhã É isso Valeu gente Obrigado E até o próximo vídeo Tchau tchau E aí E aí E aí